O Cariri 24 Horas traz todos os dias o misto das principais informações, da política, da religiosidade, reclame da população e a solidariedade. A informação de forma objetiva, com seriedade e a credibilidade de sempre. Virou notícia? Com certeza, passa no Rota. Rádio, dinâmico, completo. Esse é o Jornal Verde Vale, que tem o objetivo de te mostrar os fatos que mais marcaram o dia. Agora, com recursos tecnológicos. Tudo isso para deixar você, telespectador, ainda mais próximo da gente. BB Verde Vale. Com a cara e o jeito da nossa gente. E aí Obrigado.